Alô você amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui eu sou Gerson Pérez falando do Clube Xadrez Online. E nesta semana, continuando aí o estudo de estratégia, de fazer planos, nós temos Planejando a Partida Lance a Lance. É do livro Planejamento Lance a Lance, que é do Zenon Franco. Esse grande mestre, ele escreveu o livro Planejamento Movie by Movie. Então, este livro vai ser a nossa referência. Lembrando que aqui no Clube Xadrez a gente faz apenas uma crítica da obra, até instigando, convidando os nossos alunos a estudar o livro. Por uma questão de direitos autorais, o tempo que a gente tem aqui também, a gente avalia apenas uma parte da obra, os capítulos mais sensíveis, os capítulos mais importantes. Pessoal, muito bem-vindos aí. Essa posição é Borowski e Alekine. Parece estranha essa posição do Alekine, não? Nós já aprendemos a avaliar essas posições. Então, vamos lá. São três os fatores de avaliação. Primeiro, o posicionamento do seis. Quando chega no final, ele tem que ter atividade. Então, nós vamos precisar ativar o rei das brancas ou das peças. A gente usa o termo centralizar o rei, mas não é necessariamente centralizar o rei. A gente usa uma expressão mais correta aqui no Clube Xadrez, é ativar o rei. Pode ser falar da dama, pode ser falar do rei, pode ser nas comunas do centro. Então, você tem que ativar. O rei que estiver mais ativo, no final, vai levar vantagem, porque não precisa esconder o rei. Não tem peça para poder dar marcha nele facilmente, especialmente se tivesse a dama. O segundo ponto é a avaliação dos peões. Você olha toda a estrutura e a qualidade de cada peão. Em busca de peão dobrado, se atacar do adversário, em busca de peão isolado, em busca de peão avançado, atrasado, colgante, semifolgante, bloqueado por peça. E pode ser dentro do campo nosso também, pode ser peão nosso que está com problema, e aí nós vamos ter que fazer a devida proteção. E por último, a gente olha as peças que tem aí no jogo. Então, você compara um bispo com outro bispo, uma torre contra a torre. Então, são três fatores. Compara as peças, compara os peões e compara o rei. Vê o que dá para fazer aí de melhor, estando de brancas ou de pretas. Então, nessa posição, jogam as brancas. Não necessariamente a gente precisa de brancas. Se vocês fossem escolher, o que vocês escolheriam? Brancas ou pretas? Que lado é que vocês ficariam aí? Quem tem o movimento é o branco, tá? Então, Zonowsky, Borowski e Alekini. Professor, e essa posição aí, ela foi jogada onde? Ela foi jogada em Paris, 1933. Isso aí é o Zenon Franco, grande mestre, analisando. Chegou nosso amigo Obervan, que beleza. Para quem não conhece a capinha do livro, eu vou mostrar aqui. Lembrando que é só um esboço, né? A gente não estuda o livro todo, a gente faz uma análise da obra. Então, o James é no franco. Então, planning, move by move. Olha só. Primeiro a ideia. Então, o lance, o movimento. Guarda isso aí. Primeiro você planeja. Depois você joga. Ah, garotinho. Você joga primeiro, depois bota a mão na cabeça. E agora? O que eu vou fazer? Não pode fazer isso. Primeiro avalia, planeja, calcula e depois executa. Então, primeiro a ideia e depois o movimento. É assim que se faz, pequeno gafanhoto. Vamos lá. Deixa eu ver quem é que já chegou aqui. Nós temos o Antônio, nosso amigo pescador, o Profeta. O Profeta acerta tudo. O Professor Carlos, o Douglas. Ô, Douglas, tudo bem? O Carlos está sempre estudando a gente também. O Pedro, nosso especialista em aberturas. O Olivalente aí, o Obervan, está sempre orientando a gente aqui no Clube Chadez Online, especialmente nessa parte de tecnologia. Muito bom. Então, que avaliação que vocês fazem de acordo com aqueles três critérios que nós falamos? Primeiro critério, posição do rei. Como é que ativa? Segundo, como é que estão os bispos? E terceiro, bispos e dois. E terceiro, os peões. Aí vocês vão olhar a estrutura, vocês vão olhar a qualidade de cada peão também. Em função disso, vocês vão escolher um lado para poder defender. Aí vocês vão jogar essa posição comigo. Ah, mas o que é isso, professor? Assim não vale? Você já conhece a partida aí? O Alecine. Assim não vale, professor. Então, o Pedro está gostando das brancas. Agora, Pedro, tenta colocar aí o seu plano. Por que você considerou as brancas? Ó, igual o Antônio. O Antônio prefere brancas, deve ter a melhor estrutura de peões. As peças, então, têm três blocos de peões. As peças têm um peão isolado em H. O Antônio diz que tem que ficar dentro do aquário. Ah, ah. O aquário está ali atrás. O professor fica na frente do aquário. O professor é mineirinho desconfiado. Esse negócio de entrar no aquário com o tubarão não dá certo, não, bichinho. Nada disso. Só na frente do aquário, meu amigo. Então, vamos colocando aí. E aí, as observações. Escolha o lado e defenda aquele lado. O que vocês vão querer com aquele lado? O que vocês vão querer com aquele lado? O tipo de número. Vamos aproveitar! Obrigado. A medida que vocês forem avaliando aí, pode ir dividindo comigo aqui. Pode ir trocando ideia. Pode ir trocando ideia. Pode ir trocando ideia. Pode ir trocando ideia. Pronto, já convidei a galera aqui, já avisei que a gente já está online. Então, é escolher o lado e ver as características. Lembra que nós já abordamos isso aqui, toda posição se caracteriza por certos indícios. A gente vai então em cima deles. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 querendo aqui? Está querendo descartar. Querendo descartar esse peão. Agora, joga aí. Rei e seis. A Lequim, então, completou a segunda parte do seu plano. A primeira parte, o que foi mesmo? Brigar pela coluna. A segunda parte, trazer o rei. E agora, vamos à terceira parte. Torre D1. Torre G8. Nada de troca, porque senão fica pouquíssimo material para tentar converter. F3. Vamos lá. Preta joga o lance do mestre. O que vocês farão aqui? Nesse momento, os mosqueteiros aqui, Antônio, Carlos, o Douglas, o Gustavo, o Igor, Matias, tudo bem? mestre Matias aí. Pedro, Robert Van, galerinha chegando aqui para os nossos estudos da noite. Então, essa semana, nós vamos falar de planejamento, através do livro Planejando Lance do grande mestre, Zeno Franco. Então, está aí a posição. Se você fosse jogar agora de pretos, o que você jogaria? Você está jantando aí, bichinho? Mas que esperto! Muito bem! Esse doutor, eu vou te contar uma coisa. Já está jantando, ó. Então, o que o Alequine fez? Ele trabalhou pontualmente. Primeiro, ele pensou o seguinte, eu preciso brigar pela coluna. E foi lá, brigou pela coluna D. Trocou uma torre, manteve uma. Quando as brancas tentaram trocar, não, não posso trocar tudo. Vou ficar com a seme aberta aqui. Depois, ele ativou o rei. O rei ativo, é super importante, o rei é super importante, você tem que ativá-lo. E nós já aprendemos aqui, já falei, vai ser um curso nosso, inclusive, do Manual de Xadrez, do Lásquer, ele avalia quanto é que vale um rei no final. Professor, nós aprendemos, em tudo quanto é livro, que o rei não tem valor relativo, ele tem valor absoluto, porque ele vale a partida total. Mas se você fosse dar um valor para ele no final, porque na abertura do meio-jogo não tem jeito. Tem que ficar escondido, senão ele leva mais. Mas no final de partida, você daria quanto para ele? 10, 5, 3? Quanto é o valor dele? Então, o Lásquer, que foi o segundo campeão mundial durante 27 anos, em 1894, em 1921, ele foi campeão no mundo, inclusive, é o campeão que, durante mais tempo, ficou com a coroa, ele estimou a atuação do rei no final como 4 pontos, um cavalo e um peão. Ele diz lá no livro Manual de Xadrez, que vai ser, inclusive, um dos nossos cursos aí futuro, já está na nossa grade de programação. Então, vamos lá, se vocês fossem jogar de pretas, aí, o que vocês jogariam? Ó, efeito F3, pelo Boróps. O Carlos está gostando da H4, o Igor H4, o Berban H4, o Antônio está jantando aí, está gostando das pretas, está bem dinâmica aqui, e está fazendo H4 também. Já que todo mundo pediu, vamos lá, H4. O que a gente quer com H4, pessoal? H4, nós estamos querendo tomar, isso aí é descartar a debilidade. Você pega a sua debilidade e joga ela fora. Então, está com o peão isolado? Beleza, vamos lá, vamos jogar fora. por isso que fez ali o H5, o H4, para descartar a debilidade. Então, daquela posição que nós iniciamos, veja como mudou. Essa é uma posição muito estranha, muito esquisita aqui para as pretas. O que ele fez? Brigou pela coluna, ativou o rei, esse bispo estava em risco, porque estava querendo jogar F4, e aí prenderia o bispo. Então, ele teve que fazer G3. Vamos ativar o rei, o H5, manteve. Mas, até agora, nós fizemos duas coisas. Primeiro, brigou pela coluna, inicialmente, tirou a força do branco na coluna. Segundo, ativou o rei. E agora, está descartando aí o peãozinho. Fiz para F2, tomou, tomou. Agora, nós temos a coluna H. Não vai deixar entrar. Se jogar a toia aqui, ver se dá certo. Tá. E aqui, né? Tô bom. Ó, e os três estágios de 4, agora também estão concluídos. Diz para F2. Ou seja, deixou o rei das pretas menos ativo. B5, A5, Pg2, para poder defender. A4. O que que as pretas estão fazendo ali na ala da dama? Vê se vocês conseguem me contar aí. Mexeu no centro, mexeu na ala do rei, foi agora para a ala da dama. O que que as pretas querem na ala da dama? Qual que é a ideia? Criar o peão passado de C7. É, mas tá 3 contra 3 por enquanto. O Gustavo Carvalho, não faça ideia. Boa resposta essa. Se fosse pra uma sala de aula, ia ganhar zero. Criar o peão passado de C7. É a ideia do Fabrício. Fabrício, muito bem-vindo. Gustavo também. Obrigado demais aí, ao Roberto Irvão, ao Pedro, ao Matias, ao Igor, ao Gustavo, ao Fabrício, ao Douglas, ao Carlos, ao Antônio. Pessoal, os jogadores mais fortes, eles trabalham com frentes. Olha, ele veio numa frente, brigou aqui, depois ele gerou ameaças aqui, agora ele vai mexer aqui. lembra aquela ideia do Rubstein, do princípio, das duas debilidades ou mais debilidades? Então, eles vão buscando expansões, eles vão buscando rupturas, um rei mais ativo, um bispo mais ativo, uma torre com mais possibilidade de atacar uma rala, outra, e vão envolvendo o adversário. Pressiona daqui, pressiona dali, de repente, puf, cai um peão. De repente, entra com uma torre, lá na sétima, por exemplo, e vai ganhando, então, uma vantagem mais consistente. Mas, por enquanto, eles vão lutando pela iniciativa, ali, brigando, para gerar ameaças, até ter algo mais sólido. Antônio, parece que após completo bloqueio desta ala, a disputa na ala do rei favorece as pretas, já que domina mais território e tem as peças mais ativas. Quase acertei aí, muito bom. agora, a torre D2, tomou, tomou, então, o branco precisa preparar aqui, porque, pela coluna A, pela coluna G, não deu. Porque, as pretas, tentaram, infiltrar por ali, o branco conseguiu proteger. agora, pela ala da dama, já deu certo, vai conseguir fazer torre A3, torre A1, mas torre A2, não, que o branco está defendendo a segunda fileta. Torre A3, vai pressionando. E, esses peões que vão avançando assim, não são peões passados, isso aqui pode cair. Então, pressiona um peão, pressiona outro, já tem um problema em B2. Aí, aqui já tem, torre ativa, torre passiva. Isso já é super importante aí. faz uma diferença enorme, se você tem uma torre passiva e uma ativa do adversário, porque essa torre, torre ativa sua, é uma passiva do adversário, porque essa torre, você pode tirar ela dali, e atacar outros pontos, enquanto o adversário fica só preso. G4, F4, Re F1, deu cheque, Re E2, ó, já tem dois ataques em C5, como é que defende isso? Já não tem jeito. Ó, atacou B3, nada de tomar em C5. Foi bom, o Rei, defendeu B4, agora, quem vai tomar em C5, você tem a opção do Rei e Bisco, e a torre vai avançar o peão de ala. Já está ameaçando. Agora, a pergunta, seria bom a gente fazer torre, toma, pera, bispo toma C5? Aqui. O branco acabou de jogar esse. Ficou o peão. E aí? É interessante, não é? O que vocês acham? Isso, luta por equilíbrios constantes. Beleza. o Antônio, eu só errei a ala, professor. Rapaz, eu achei que era o Matias que estava aqui. Tá, é o papai do Matias. Maurício, beleza? Tudo jóia? aí, diz que está cansado de perder para o mestrinho, fez oito anos esses dias, já pensou que menino forte, oito anos já batendo o papai aí, campeão paulista de categoria, campeão paulista também online de categoria, presencial e online. Ó, o Rupert, o Rupert está gostando do Bistoma C5. Então, o que nós vamos avaliar agora é Bistoma C5. E esse livro, então, trata de planejamento. Planejamento, lance a lance. Claro que tem as posições críticas que a gente vai gastar mais tempo. Aqui, ele trabalhou com quatro etapas do Balequim para poder julgar esse final. O Rupert está querendo tomar o Antônio. Acho que ele pode ganhar o peão de C5. Será que o peão de C5? Eita, esse Antônio, você é mineiro, bichinho, está meio assustado? Menino precavido aí, olha. Pois é. Viram que detalhe interessante que o Antônio observou? Tá, meu bispo está protegendo G5. Quando eu tome C5, eu não tenho o bispo mais ali e o peão vai disparar passando pela casa G5. pois é. Então, por isso, o Alecine fez rei D5, torre D7, aí fez C4, olha que legal, deu o peão para poder infiltrar com o rei. Jogou o rei agora, olha só. Pegou o peão, pegou o bispo, aí tomou, bom, o bispo no caso foi só uma troca. Vamos lá, lança do mestre e já pode abandonar. Se você fosse jogar aqui de pretas, mais um já pode abandonar. Já já eu vou voltar lá, Robert Blanc, para ver o bispo toma C5, tá? Já nós vamos ver. Chegando aí o Bruno. um, um. Um lance e já pode abandonar. Qual é o lance? O peixão está aí fisgado. Agora a gente tem que tirá-lo. Quem é bom pescador aqui é o Antônio. Antônio, pegou o peixão. E aí? Como é que faz para tirar o bicho do dentro da água? Torcedores, Antônio, Oberbain. Já já volta o bispo C5 para a gente ver. Tchau. 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 Olha o Bruno aí. Ô Bruno, tudo bem? Bem-vindo, seu moço. Tchau. 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 E aí, pessoal? Todo mundo de Torce C2, é isso? Torce C2 ganha? Tá certo. Muito bem, Bruno. Tchau. Então vamos ver o que o Alecine fez. Torre C2, que danado. Aí quer jogar aqui, né? Depois coroa. Avançou. Aí ele toma. E F2. Muita técnica, né? Puxa vida. Muita técnica. Ó, o Igor tinha a ideia do rei 3. Vamos voltar lá no pisco Toma C5 pra gente ver. Ele jogou E4. Ó, o pisco C5 tá tudo certo. Colocou como primeira opção, tá? Então a ideia é ela perder o controle aqui. Por isso que não tomou. Mas podia tomar. Tá tudo certo. Esse peão aqui que a gente tava conhecendo, né? Porque o rei não tá deixando a torre proteger. Mas não tem problema. É o rei D4. Colocou o C7. Tem torre C2, tem torre H2, aí tá ganhando. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida nesse final? Os passos que ele deu pra poder ganhar. Então esse final aqui que entrou depois. Se tiver tudo ok. Agora a gente vai pra Karpov e Zweigler. A galera fala mais Zweigler, que é russo, né? Se fosse no inglês, daria o Zweigler. Eles falam Zweigler, eles falam Zweigler. Vou pegar aqui o próximo. Temos agora uma posição. Karpov com o Zweigler. Vamos dar uma olhada. Karpov. Esse foi o torneio de 1999 em Doze Hermanas. Vamos ver como é que se deu isso aqui. Vai aparecer pra vocês agora. A posição então pra gente divulgar. Vamos começar avaliando aí. Calma, meninos. Tem que abrir lá primeiro. Tem uma lista de partidas. Ali eu vou lá, escolho a partida e a gente passa pra cá. Pronto. Agora tá aí. Karpov em de brancas. Branca joga. Aí vamos tentar avaliar dentro daquela ideia nossa de olhar. Posicionamento dos seis, os peões e as peças. E aí nesse comparativo a gente tem a avaliação. Então vamos lá. Fabrício, quem é Maicon 2 no Lichess? Difícil saber, Maicon. Não, pergunta lá no grupo. Pergunta lá nos grupos. Aqui você tem dez pessoas lá nos grupos. Você tem 250 pessoas. Lá provavelmente vão saber. Não sei não. Então agradecendo demais aí o Antônio, o Bruno, o Carlos, o Douglas, o Fabrício, o Gustavo, o Igor, o Matias. Aqui muito bem representado pelo Maurício, o Pedro e o Roberto. Então jogam as brancas, que lado vocês querem aí? Brancas ou pretas? E o lado que vocês escolherem, vamos tentar entender, conceituar a posição e buscar lance para poder, dentro desse conceito que vocês estabeleceram, escolher o lado. Viu o conceito? Tá, o plano é esse aqui. Vamos tocar o plano. Vamos tocar o plano. Quem jogou o torneio hoje? Alguém jogou o torneio? Nosso torneio de número 193 ganhou o Pimentowski. O Pimentowski é o tênis. Ganha tudo esse menino. Matias voltou para as brancas e quer jogar cavalo C5. Mas que danado de menino sabibso. E cavalo é 6. Mas analisou naquela pressa de sempre. É que a vida para o jovem, é isso mesmo, passa rápido, né? Então tem que fazer lances rápidos também. Antônio, estrutura de peões, melhor do lado branco. Com isso, o rei das pretas está mais vulnerável. Se conseguirmos trocar os vistos, ficaria fácil. Bom dia. Ah, tá. O Fabrício disse que perdeu por mais com duas aí. Começou, mas não pode continuar. Beleza. O Fabrício está pensando no cavalo C5. Tem duas jogadas candidatas. Cavalo C6. Cavalo C6. Cavalo C6. Como assim, menino? Cavalo C6, D6, não tem jeito não? Bom, aqui não pode. Ah, tá. Hein? Ó, nós temos o Igor com o cavalo E5. E D5. O Berbão está gostando do Torce 1. Ah, está querendo trocar aí, hein? E dobra as torres. Gente, é o Karpov. O Karpov tirava da cartola ali uns lances diferentes, hein? Karpov, hein? Então, vamos lá. Torre de A a 1. Que doido isso. O que será que o Karpov viu ali? Pessoal, é que a torre não consegue fazer nada. Se você dobrar aqui, não consegue filtrar na posição. Você não tem a 5, não tem a 7, não tem a 8. Então, o que ele faz? Isso se chama reagrupamento. Aquela peça que parecia estar muito bem lá no ataque, ela só está no ataque, mas não está muito bem. Porque uma peça bem colocada, você precisa fazer o quê? Você precisa conjugar ela, coordenar as forças. Você coordena uma peça com outra. Então, aqui não está dando certo. E é o seguinte. Quando a coisa está difícil, e claro que tem os problemas também aqui, né? Mas, olha, tem um ataque nesse peão que está isolado. A torre está na sétima. Ou seja, segunda das brancas, sétima para as pretas. O que mais? Essa torre está numa coluna semiaberta. Então, não é fácil jogar essa posição de brancas. Porque as peças pretas estão muito ativas. Então, parece assim. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Mas aí tem uma terceira via, que é exatamente a via da coordenação. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Mas se juntar, o bicho foge. Então, a ideia do reagrupamento é isso. Para você espantar o bicho, você tem que reagrupar as peças. E Karpov era muito hábil nisso. Então, ele visualizou que essa peça não estava rendendo muito ali. E ele reorganiza. É a ideia do Robert Van, só que com a torre. Cavalo B4. O Robert Van tinha pensado jogar a torre C1, mas com apoio de torre agora. Porque se jogasse bispo toma bispo. Torre toma torre, bispo toma. Agora não. Se fizer torre toma, toma de torre. E aí tem problema onde? Lá em C7. Então, se juntar, o bicho foge. Que é exatamente o que aconteceu aqui. Nisley, chegando aqui. Como que as pretas devem responder aqui? Troca, não troca? O que vocês acham? É a pergunta que o autor está fazendo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, pronto. É aqui. Troca ou não troca? Qual o melhor? Antônio, desculpa, professor. Mas havia necessidade de mais tempo nesta posição. Eu tinha gostado do lance proposto pelo Robert Van. Mas teria uns problemas com o peão de D. E também, é a ideia sua, a ideia que o Robert Van também pensou. De fato, é à toa em C1. Mas aí, o brilhantismo do Karpov. Ele pega uma peça que está dentro do campo do outro. Parecia que estava bem, mas só está ali. E não consegue melhorar. Porque a posição, você tem que evoluir ela. Ah, estou bem com essa peça. Está aí e dá aí. Está bem com essa peça. Nisovic fala lá no livro dele, do meu sistema. do par de botas seluzentes. Você compra um par de botas, bonitinho. Você engraxa eles, você lustra, está lá. Bota no seu armário. E nunca usa. Então, não adianta. Ele fala isso de uma coluna aberta. Se tem a coluna e você não consegue... O que serve uma coluna aberta? Infiltrar no campo do adversário. Especialmente na sétima. Também algumas vezes na oitava. Se você tem a coluna, é o par de botas seluzentes. Se você não entra no campo do adversário, não está servindo para nada. Está bonita ali no armário, só isso. Não tem utilidade. Então, esta torre de A6 é mais ou menos nessa linha aí. E a ideia do torre C1, então, está certo. Mas vamos apoiar com a torre para quando fizer a tomada, que foi exatamente o que ele fez e não deveria. E agora coloca a outra peça, o outro cavalo ali. Mas estamos recuando o peça. E o cavalo ficou lá em B6. É um cavalo de B4 que tinha chance de entrar mais para o campo do adversário. Ele recua. O cavalo ficou lá em B6. Então, essa posição já não está tão agradável mais. A torre agora está muito ativa na coluna C. A da coluna F das pretas tem uma defesa sólida aqui, né? Com os cavalos, bispos, o peão de G2 segurando. E o peão de D4 dificilmente vai ter algum problema dele. Seguindo lá, o cavalo C5 que vocês falaram. Então, mais uma perguntinha para vocês. Vamos lá. Mas ameaça pode ser evitada. Cavalo C5, pera. Tem ali em cima. Começa de cavalo E6 e finalmente as brancas têm uma pequena vantagem. Pergunta. Mas ameaça pode ser evitada. Você de cavalo E6 pode ser evitada. E resta muito pouco material no tabuleiro. Então, como as brancas podem melhorar aí a posição? Vamos então passar essa pergunta para o Carpov. Agora fica muito óbvio o quão difícil é para as pretas navegar entre suas ilhas de peões, né? Então, tem três blocos de peões. O branco está com dois. As brancas têm apenas algumas peças, mas elas estão livres para pular no centro do tabuleiro de um quadrado para o outro. Ou seja, várias casas, vários quadros aí do centro e do grande centro, a gente vai poder trabalhar com as nossas peças. Então, vamos lá. Tem a posição que tem que fazer manobras. Tem que avaliar estrategicamente. Tem que olhar os alvos. Então, D4 é um alvo. Toro E5, D5, D7, D3. Isso aqui é extremamente comum. Cavalo ataca um peão. Eles têm uma torre de cinco pontos defendendo. Então, é melhor você colocar... O rei poderia estar em outras casas aí. É melhor que rei H7. Mas deixa o rei então protegendo e isso te livra a torre para ir para outros locais se você precisar. G3, então deixa o cavalo em torre F4. Com a torre F8. Por isso jogou o rei, senão teria problema em G6. Cavalo C5 e torre A8. Os dois lados se forçaram então suas posições. Isso aí é... Aquelas lutas de manobras que a gente fala. Aquele jogo posicional. Que você vai tentando melhorar as suas forças. Então, os dois lados se forçaram as suas posições. Como é que o Carpov continuou? O que vocês indicariam aí para ele? Repeças bonitas e cerca privada. É assim, é. O Antônio disse que precisava de mais tempo, né? O diagrama anterior ele estava analisando lá e precisava de mais tempo. Foi mal, Antônio. Na próxima nós deixamos com mais tempo aí. Obrigado. Então, o treino dessa semana é planejamento. A gente vai olhar as posições e vai tentar avaliar. Entender o que está precisando ali, estrategicamente. E lance a lance, trabalhar essas posições. Então, é claro que vai ter as partidas do Carpov. As partidas do Botivinique. Esses grandes jogadores estrategistas. Cavalo Essens. Esse é o melhor. Fabrício, Cavalho E6. Tá certo. Então, até agora temos Cavalho E6. Jogada de consenso por enquanto. Calma, você é um dos pumps. Como acontece? Mano, eu acho que eficaz é um dos tempos. Eu acho que... Calma, você é maté. Eu acho que... Eu fui trabalhar. Carme, você é um dos. Cavale 6 do mestrinho Matias para pressionar o peão de C7 e também atacar o bispo de G7. O bispo está bem ativo ali, né? D4, que é um ponto fraco, esse bispo está batendo ali faz tempo. Vai ter um cavalo no meio. Então vamos lá, é isso mesmo? Cavale 6, todo mundo? Torre C2, que isso! Esse Carpov era o bicho, cara. Pensamento profilático, como o Divorettes costumava dizer. Carpov comentou, ao ocupar a segunda fileira com a minha torre, enfatizo o desamparo das negras. Pessoal, isso aí é tradução do Google, tá? Não briguem comigo. Não briguem comigo. Então o que está acontecendo aqui? Antes de você partir para cima do seu adversário, gerando ameaças, pedida profilática. Proteja as suas posições. Proteja, olha, se ele entra aqui na segunda fileira, pode dar problema aqui com a segurança do bispo. Nós vamos colocar o bispo. Então o torre C2 resolve esse problema. A torre C2 é lance profilático mesmo, é lance carpoviano, não é fácil. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, eu coloquei no YouTube hoje. Essa palestra foi dada ontem pelo mestre da FIDE Alvaro Aranha, numa parceria aqui com o Clube Chavez Online. No início de junho, agora ele vai lançar um curso Método Russo Aberturas. E ele estava comentando uma partida que ele fez a segunda norma de mestre nacional, ano passado, e numa posição assim, muito vistosa, muito bonita, ele falou, olha, essa aqui, nessa posição eu pensei como o Carpov. O que o Carpov diz? Não faça jogadas de rupturas quando você está com grande vantagem, não sei que seja para derrubar o cara mesmo. Mas faça jogada que te dê sustentabilidade, que vai melhorando a sua posição. Automaticamente, a posição do adversário que já está ruim, ela vai ruir, por si só. Ele vai tentando mexer na posição que não tem contra-jogo nenhum. Então, às vezes, você está ali com a posição superior, aí você faz o lance de ruptura, o cara tem que gerar alguma defesa, você gera uma ameaça, você gera outra defesa, você ameaça entrar em uma coluna, ele vai lá defender. Ou seja, você vai dando margem a todo momento para ele só fazer jogadas defensivas em função da equipe que você estava fazendo de ataque. Então, qual que é a dica de ontem que o Albrareira lembrou do Carpov? Não faz nada, reforça o seu lado, reforça os quadros, as suas peças, reorganiza o seu jogo, estrutura ele. O jogo do outro, ele vai cair por si só. À medida que ele for tentar fazer uma ruptura, você vai lá e explora. Ele vai tentar fazer uma expansão, você vai lá e explora. Ele vai tentar abrir alguma coisa, abre e é você que explora. Então, é basicamente isso aí, estou a ser dois. Meio que se vira aí que a posição está ruim. Então, deixa eu segurar aqui algum contra-jogo e pronto. Então, vamos lá. Claro, na posição do Albrareira, estava muito boa a posição, muito. As peças estavam jogando quase que sozinhas. Impressionante. Impressionante como estava bom. Então, rei g2, nada de cavalo e6. Ele está tranquilo. Aí, está vendo? Dois lances depois, viram? Cavalo e6, beleza, né? Ninguém pode dizer que cavalo e6 é um lance ruim. Torre c2, reforçou aqui o controle da defesa, a segunda fileira. Olha a torre, rei g2. Se precisar caminhar com esse rei aí, para o centro, rei f3, rei e4. Estou preparando as peças para jogar mais aí, jogar melhor. Rei f3, rei e4 e assim por diante. Aí, o que que acontece? Exatamente aquilo que a gente já viu a falar. A posição desmorona da adversária. O Zweider facilita a tarefa das brancas. A ausência desse bispo e a mudança na estrutura favorecem as brancas, como veremos. Aí, tomou. Cavalo e7. Então, o lance do mestre de novo aí para vocês. E agora? É para trocar ou não é para trocar? O que que vocês acham? Os amigos de hoje, que estão aqui prestigiando, o Pedro, o Obervan, o Lisley, tudo bem? Igor, o Fabrício, o Douglas, o Carlos, o Antônio. Valeu, meninos. Esse vídeo, então, depois nós vamos colocá-los lá no YouTube, tá? Vocês podem rever lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Ó, tem um monte de ideias aí. Wesley trocaria... Não, eu não trocaria esse cavalo. Fabrício, E6 seguido de F4. O pervão cavalo C6 seguido de E6. Wesley, E6. Esperaria ele tomar E6. O pervão depois E6. Mais. Trocaria. Antônio. É que nessa posição parecia que a ameaça das brancas deixaria nocautear o Berbão Zugi. É. É isso aí. Então, troca ou não troca? Qual o melhor plano? Então, eu vou te esperar. Vou te esperar. Nasceu. Obrigado. Obrigado. Então vamos lá. Olha só a ideia aqui. Ele tomou. Quando a posição está restringida, o bom senso diz que não deve tomar, né? Porque se você troca, você alivia. Mas dá uma olhada na sequência. Aqui exclamou. o detalhe é que a posição também com as trocas fica muito boa mas a tendência é que se o adversário está mais restringido, não troca porque você ajuda ele, aliviando, olha só continua com o problema aqui em C7 também tem que defender aqui a sexta-fileira o bispo já é melhor que o cavalo tem peões em ambas as alas, o centro está aberto e aqui está duas caixas de distância até o bispo quando fica duas caixas de distância do cavalo, mata as casinhas de salto de pulo do cavalo o cavalo B6, tem que ir para trás ali, bispo C1 B5 R6 já defende e já ataca H5 e aí aquela quebra aquela quebra final ali se jogar G tomar H5 vai cair H6 se fizer G5 já manda F4 e vai ter problema também depois ali com os peões aí tomou H5 tomou lá e vai sempre abrindo a posição finalmente depois de tanta pressão veja quantos lances a gente já fez depois de tanta pressão nós conseguimos ganhar um peão tudo isso para ganhar um peão aí C5 também tem o peão passado a dala da dama aqui então não tem problema porque a gente consegue sempre voltar e defender ou até aqui e aí já rei é 4 e F4 vai ganhar tem 2 pés a mais pessoal e se tomar aqui o que é que a gente faz? o que o Perpola faria se o adversário tomasse? abandonou né? o adversário abandonou depois nós vamos ver Fein e Lasker de grão em grão a galinha chupapa é isso aí a ideia do montinho 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 montão jogadores estrategistas e aqui a gente tem um ilustre representante que é o Robert Van oh André aí tudo bem? conseguiu entrar legal nós temos um ilustre representante aqui que é o Robert Van é o mais estrategista de todos os nossos alunos é exatamente isso você faz montinho tem gente que já quer um montão de uma vez montão de uma vez é difícil então montinho 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 você vai somando junta tudo e vai dar um montão então isso aí é uma forma de entender o xadrez de jogar estrategicamente administrando as posições e o que a gente vê no xadrez também é da vida dá pra fazer assim também e dá muito certo você fazendo pequenas conquistas um pouquinho de cada vez performance é exatamente isso todos os esportes é isso condição acadêmica é isso um pouquinho de cada vez depois você olha pra trás e vê que fez grandes progressos uma partida é assim você vai acumulando pequenas vantagens veja quantos lances quanta precisão quanta técnica o Karkov teve que ter pra poder ganhar um peão lá na frente lá na frente ele derrampeu agora nós vamos ver então Feine e Lasker vamos ver que partida é essa nessa última fase então do nosso estudo e amanhã nós estaremos de volta aqui pra nossa aula dois vou pegar aqui na lista tá vou pegar na lista agora a outra partida a partida do Feine e Lasker dos estudos que eu preparei pra hoje esse aqui é o que eu mais gostei interessantíssimo essa posição vamos lá então tá aí a posição de análise vai aparecer pra vocês agora prontinho então nós temos Feine de Brancas contra o Lasker então vamos dar uma avaliada aí se você for se jogar a posição quem joga são as brancas se pode ir de brancas ou pode ir de pretas você escolhe lance das brancas mas pode escolher pretas se você gostar mais das brancas não tem problema um tchau . 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 8. Fabrício está dizendo que perde a toa. Com cheque. Que isso, menino? Dispasseis, deslei. Vamos avaliando aí. Se é que é brancas. Quem tem o movimento é o Carpov e está de brancas, mas não significa exatamente que você precisa de brancas. A desculpa aqui é Fine e Lasker. Perdão. Carpov era anterior. Fine e Lasker. E o Ben Fine é aquele grande mestre curioso que foi para uma sessão de terapia e depois de vocês terem ideia, ele dividiu ali o primeiro lugar com o Keres em Avo 38. Ele foi o torneio mais importante da época quando foi ter o match pelo Mundial, aquele mini torneio pelo Mundial em 48. O Fine, inclusive, foi convocado. Ele decidiu não jogar e era para ser um hexagonal e foi um pentagonal. Então, é um cara extremamente forte. Ele foi para uma sessão de terapia. Gostou tanto da área de psicologia que foi estudar psicologia e virou psicólogo. Tanto é que ele tem um livro de xadrez e psicologia. E um dos livros mais famosos dele é o Sinais Básicos do Xadrez. Eu acho extremamente técnico, extremamente duro de estudar. Tem outras obras também. O Rio Orlando Fine foi um dos grandes jogadores da história. Ganhou junto com o Queres, o Ávore, o famoso Ávore 38, que jogou todo mundo lá, inclusive capa branca. Estava pensando em botar bis para seis aí, é? É, rapaz, está caindo coisa aqui embaixo. O André está pensando em Dama D2. Está vendo? Tem as ideias aí. Mas primeiro, gente, não pense em lance. Lembra, é um curso de planejando a partida lance a lance. Primeiro, entenda o todo dela. O que está acontecendo? Por exemplo, você tem uma torre e tem uma torre. As duas estão brigando pela coluna. Se você for trocar, vai sumir aí, beleza? Mas pode ser que o melhor não seja a troca. A troca pode ser que torre D1, torre E1, você pode querer manter a torre. Bom, aí você começa a avaliar, eita, eu tenho um bispo, cadê o bispo do cara? Não tem, cara, não tem bispo. Então, peraí, vou analisar este cavalinho aqui com esse cavalinho. O cavalo já está em E5, mas não tem ponto de apoio agora, o outro está em F6. Ah, parecido aí, o branco um pouquinho melhor do que está dentro de uma casa do centro. Mas as pretas estão atacando também o peão de E4 com o cavalo. Agora, compara o bispo com o cavalo de H5. O bispo está batendo no peão da mesma cor dele. Então, em relação ao centro, isso aqui pode mudar, né? Tira o cavalo daí, J4, J5, a cor desse peão pode mudar. Mas, no momento, ele tem uma certa limitação. agora olha o cavalo de H5. Inclusive, pode correr o risco até de tomar esse cavalo. Ah, beleza. O rei. Bom, o rei do branco um pouquinho mais aberto, nenhum com perspectiva para sair, até não pode, tem as damas ainda. Então, é assim que a gente começa a avaliar. Então, eu vi aqui, basicamente, duas questões nessa avaliação que salta aos olhos. A relação do bispo com o cavalo. O bispo está um pouco prejudicado aí, né? Em relação ao seu ataque no centro por conta do peão que está da mesma cor, mas o cavalo está mal. Então, essas duas coisas me chamaram muita atenção aí. O cavalo mal colocado em H5 e esse bispo de D3. Esse bispo de D3 aí está, no momento, está pouco ativo. Então, vamos lá. O que vocês estão? Avisito que tentado é bispo A6. Todo mundo aí querendo atacar o bispo com o bispo, Mas o que é isso? para o bispo o bispo de D3. Então, vamos lá. Ele decidiu trocar, porque achou que as torres eram, pelo menos, equivalentes. Tá aí, dá uma seúda. Tá agora, menino. E aí? Mais um lanchinho do mestre. O que nós vamos fazer? Chegando aí o campeão do torneio. Ganha todos os torneios do Clube Xadrez. Mestre, mestre. Pimentovski chegando, nosso amigo Denis. Tudo bem? Esse menino tá jogando fino. Ganha todos. Tô achando que essas videoaulas do Clube Xadrez, ele tá fazendo efeito, hein? É, não, professor. Eu já era bom de xadrez quando comecei a estudar. Só tô ficando um pouco melhor. E ele estuda as videoaulas todas. Ganha as videoaulas aqui no nosso torneio. Você olha lá, tá tudo 100%. Ele estuda, aperta o botãozinho. Tudo bem? Bem-vindo aí, Denis. Então, hoje, os nossos mosqueteiros aqui, temos 11. O André, nosso menino trabalhador. Pescador Antônio, professor Carlos. Aí, o Douglas, beleza? O Fabrício. O Igor, o Slein. O Pedro, teórico das aberturas. O nosso assessor pra assuntos aleatórios aqui, o Polivalente Schoberbant. E o campeão. O mestre Denis Seis ganha tudo. O famoso Pimentowski. Agora, a ideia vai funcionar. Ameacei E5, desviando a defesa de H5. Então, tem rei G2 aí, do André. Cavalo C4 do Antônio. Cavalo G4. Ah, esse é do outro, né? Cavalo C4. Ameacei E5. Ameacei E5 e carrega H5. Ah, o Antônio já viu. O Antônio já viu que esse cavalo aqui é problema. Tá querendo tirar aqui e jogar em 5. Aí, o cavalo fica sem proteção. Brilhante, hein, Antônio? Brilhante essa ideia. Pessoal, quem quiser participar aqui do chat. Quem quiser participar aqui do chat, pode... Deixar a sua mensagem que eu consigo ver aqui, tá? Deixar a sua mensagem que eu consigo ver aqui. Então, vamos lá. Dama C2. Gente, presta atenção numa coisa. É carpov, é estratégia, é planejamento. Planejamento. Lembra lá, quando a gente estudou o Capablanca? Fundamentos, lições elementares. Tem esse curso, né? Lições elementares, fundamento do xadrez aqui. No grupo do xadrez online. Tira do tabuleiro aquilo que não interessa. Deixa no tabuleiro aquilo que tem desequilíbrio. Ao nosso favor, claro. Então, ó. O desequilíbrio aqui está onde? As peças menores. Não precisa de torre, não precisa de dama. As peças menores. Então, essa leitura, esse mapeamento é necessário, essa avaliação inicial, exatamente pra você entender o que interessa, o que não interessa. Que peças você tira, que peças você deixa. Bom. Dama d8, uma possibilidade. Ele jogou dama b7. E lá vai de novo. Esse aqui, nem só eu, hein? É o autor aí, o Zenon Franco, já perguntando. E agora? Por isso que é lance a lance, né, gente? É claro que não é todo lance, que não tem nem jeito. Todo lance, ele botaria meia dúzia de partida, já daria um livro inteiro, né? Mas é que ele faz as paradas pra você ver lance a lance ali. É como se fosse um lance do mestre, né? Como é que continua? Por isso que tem essas paradas nas posições críticas. Bom. As pretas já acharam que era interessante deixar a dama no tabuleiro, pra copo quis trocar. Aí as pretas, não, nada disso. Vamos manter. Então, vamos lá. Como é que joga agora? Como continuar? Dama B7, as pretas fizeram. Tchau. 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 Obrigado. Ó, o Gervan tá gostando do cavalo C4. Ok. Tentei de tudo. Não comunguei com o Carvalho. Vou esgarvecer. Tá certo. Tem que comungar com o bichinho, rapaz. É isso. Carvalho é o bicho. É o cara. É o cara. Eita. Acabei varei de novo. E que eu tava fechando a partida do Karpov. Foi mal, meninos. Isso aqui é fã. Essa partida é do Fine. Eu tava falando em linhas gerais. Antes, Karpov que era a partida anterior. Perdão, gente. Então, esse aqui é do Fine. A partida anterior que era do Karpov e Svider. Tá bom? Então, eu tava falando Karpov, Capablanca. Essa linha de jogador posicional, né? Que faz esse raio-x da posição e deixa no tabuleiro aquilo que interessa e aquilo que não interessa. Então, na história aí que você tem Potivnik, Kramnik, Karpov, tem Steinitz, Capablanca, como grandes exemplos de jogadores posicionais. Essa partida é Fine e Emanuel Lasker. Na partida anterior que é Kappa. Muito bem lembrado, Antônio. Antônio, quando eu comecei aqui às seis da manhã, que quando chegou meu primeiro aluno, tava mais fácil. Nesse horário, olha, depois de vocês ainda tem mais dois ainda. Tem de dez às onze e de onze à meia-noite. Gente, esses dois últimos, eu já devo falar a Lequine no lugar do Capablanca, o tal no lugar do Potivnik e vai. Aí a gente fala assim, mas essa partida se tivesse sido jogada pelo Karpov, ia ser desse jeitinho. Ele ia jogar bem desse jeito. Então, nós estamos aqui com o Karpov, não. Fine. Nós estamos com o Fine e o Emanuel Lasker. Vamos lá. Dama C6. Fine, que é a dama fora de jogo. Essa partida das que eu trouxe hoje, realmente, achei ela muito bacana. Dama C8. Vamos lá. Como as brancas podem ganhar agora? Vim, Maria. Como assim ganhar? Ah, o trem tá começando. Tá começando, já quer ganhar? Puxa vida. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Tá, cavalo C6, tá bom. Muito bom. Tem mais. É, acho que todo mundo aí tá gostando do cavalo C6. O André. O Vervan, cavalo C6. Cara, quer jogar cavalo C7 e depois com essas terríveis ali que você tá demais depois. Preparando ainda, né? Bom, uma oportunidade remota. Pra que o cara tira o cavalo, né? Então, muita pretensão minha, mas não leva a marcha. É isso aí que a gente pensa. O xadrez é dinâmico, né? As peças, elas vão girando pelo tabuleiro. Então, agora não dá. Você vai fazer cavalo C6, F8, cavalo E7 e tal, não dá. Uma hora pode ser que esse cavalo saia, né? Você joga um E5, por exemplo, pode ser que ele saia. Não, mas é isso mesmo. O Vervan, exatamente. Você pegou a ideia. É isso que nós estamos querendo aqui. Projeção. Você projeta onde você quer estar com as suas peças. Tem coisa que é factível. Tem coisa que não é. Então, você... Ah, eu gostaria muito de estar com as peças ali. Não dá. Não tem jeito. Mas onde você pensou, dá? Né? Então, imaginar aí que tem a cavalo C6, dama F8, cavalo E7. É possível. Depois E5. É, o cavalo C6 já pode jogar E5, né, André? Isso aí. O Antônio já viu. Cavalo C6, E5, cavalo E7, dama G8. Muito bem. Então, vamos lá? Aí, cavalo C6. Dama. Já cravando ali, né? Ó, o E5. G6. Tomou. Tomou de cavalo. Então, nós temos um problema ainda. 2, 5. 2, 4, 6. Então, tem peça por peão. Mas nós temos um cavalinho que está cravado ali. Aí, dama B7. E agora? Depois de dar uma B7. O que vocês acham da posição? Continuaria ou já dá para jogar a toalha? Bom, vamos lá. E agora? Vamos lá. Vocês estão vendo alguma salvação aí para as pretas? Tem algum contra-jogo? Já está perdendo material. Tem algum contra-jogo? Tem algum... É, acho que aí foi, né? Ó, agora tem um recurso bacana. A gente viu essa partida a partir daqui, né? Olha que bacana. Tecnologia hoje é um negócio extraordinário. Veja. Veja isso. Vou apertar aqui, ó. Referência. Ele vai caçar essa partida no banco de dados de 8,6 milhões de partidas. Achou, ó. Agora a gente consegue ver a partida toda. Olha que coisa fabulosa isso aí. Então vamos lá? Ó. D4, D5, C4, E6, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, bispo B7, E3. Então, da dama, o de branco faz a opção por deixar o bispo dentro da cadeia. Bispo D3, tomou, tomou, C5, toque, A6. A ideia é fazer B5 e bispo B7. Dama E2, B5, bispo D3, bispo B7, toma e C5. Bispo toma C5, E4. Cavalo D7, cavalo D7, cavalo D7, bispo D5. Então, o bispo ficou dentro da cadeia, depois nós avançamos, E3, E4. Semelhante ao que acontece com o sistema poliplássico. Tem C3, D4 e E3. A piramidizinha. A gente joga E4 depois pra sair. Tá travado? Já tô lá no lance 13. Perdão, meninos. Aqui. Então, o bispo já saiu. Ó, o cavalo H5. Pra que isso? Pra poder trocar esses bispos. Esse aqui que não foi legal. Deu duas interrogações. Qual que é o problema desse lance, pessoal? Ele colocou como um grave erro na posição. Qual que é o problema desse lance? O problema é o cavalo que fica mal colocado. Então, a gente tem que fazer aqui o cavalo F4. Aí, toma. Difícil, né? Achar uma sequência dessa aqui, né? Que o cara vai lá com a torre na sétima. Você faz bispo C6, ele sair da sétima. Aí, ganha o tempo. Então, seria essa a posição. Aí, esse aumento foi muito mal. G3, pra não entrar em F4. A5. Cavalo C5. Vou C8. E aqui foi a posição. Aqui que nós começamos o nosso estudo. se a gente trocaria ou não. Vocês já conhecem. Aqui fez ainda rei G8. Bispo E2. Cavalo D5. E cavalo E5 aí é bom 1. É uma partida muito fina do Fine. Jogando um bolão. Aqui, em 1936. E o grande torneio dele, junto com o Keres, foi Abra 38. Dois anos depois. Em 1936, o campeão mundial era o Max Heuer. Em 1927, o Alecchini toma o título do Capablanca, mas perde em 1935. Pro Eu. Jogou nesse meio tempo dois metros, como o Rojo Bolle. Ganhou. Em 1935, foi jogar com o Max Heuer e perdeu. Mas em 1937, o Max Heuer bem que podia ter dado a chance pro Kappa, né? Mas deu a chance aí pro Alecchini no match revanche. E o Alecchini tomou o título ali convincentemente. Então, em 1936, o Max Heuer dominava o cenário mundial como campeão do mundo. E o Fine, dois anos depois, faria um grande torneio. E o Lasker tinha perdido no título em 1921. Ele já estava mais velhinho, mais difícil aí de lutar com esses meninos. Esses meninos danados de bom aí da época. Pessoal, obrigado demais aí pela boa companhia. Amanhã nós estamos de volta estudando mais um pouquinho de planejamento. Aprendendo a avaliar. Quem já está craque pra avaliar, que a gente faz bastante isso aqui, né? Conceituando, quem já está bom pra conceituar, vai poder exercitar mais, tá bom? Obrigado demais aos que puderam estar aqui com a gente. Então, nós tivemos aí hoje o André, o Antônio, o Carlos, o Denis, o Douglas, o Fabrício, o Francisco, o Igor, o Mesley, o Pedro e o Robervan. Um abraço, gente. Até amanhã. Muito obrigado. Boa noite. Tchauzinho. Isso, 11. Exclamou. Pra uma segunda hora, opa. Se inscrever. Se inscrever. Se inscrever. Obrigado.